Você conhece uma planta comestível chamada serralha? Talvez não, porque essa planta faz parte das PANCs, que são plantas alimentares não convencionais, ou seja, quase ninguém usa, mas são plantas comestíveis e por sinal muito ricas em componentes fitoquímicos e também vitaminas e minerais. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e hoje a gente vai falar sobre esse assunto. O nome científico da serralha é Sonshus Oleraceus, isso mesmo. Sempre o nome científico não é muito conhecido, e às vezes até meio estranho, esse nome não cai bem. Em 1966, Braga Coelho, ou Coelho Braga, em conjunto com o seu parceiro, ele fez uma publicação nos Anais Brasileiros de Dermatologia sobre a serralha, mostrando nesse trabalho que a serralha tinha um poder muito grande através dos seus componentes fitoquímicos para o tratamento do vitíligo. Só que, na verdade, ninguém deu bola para isso, isso acabou caindo no esquecimento, até porque naquela mesma época, parece que no próximo ano, lançaram um medicamento muito usado para o tratamento e amenização dos problemas ligados ao vitíligo, que é a perda da melanina, que é a coloração da pele. Mas o interessante é que os dermatologistas desconhecem esse caso, muitos deles nunca ouviram falar a respeito, e ninguém mais ousou fazer um trabalho semelhante para mostrar os benefícios da serralha, ou seja, dessa planta alimentar não convencional que muita gente conhece, principalmente o pessoal mais antigo, usava cultivar a serralha lá no quintal, ou até mesmo lá na sua chácara ou sítio. As punks, que são as plantas alimentares não convencionais, elas estão aí por toda parte, são muitos os gêneros que as pessoas desconhecem e que são comestíveis. Uma outra planta alimentar não convencional, que o pessoal geralmente usa como chá, mas pode ser colocada na salada, e você pode comer junto com outros alimentos, com outras verduras, é o dente de leão. O dente de leão, ele tem um poder fitoterápico muito interessante no que diz respeito ao estômago. A gente podia falar aqui, por exemplo, sobre o Oroponobris, a gente podia falar aqui sobre a taioba, e sobre muitas outras plantas que são comestíveis, mas que a maioria das pessoas desconhece. E muitas delas com um poder farmacológico muito interessante para ajudar você a prevenir doenças e também a tratar alguns tipos de doenças, que é o caso, por exemplo, da serralha, que eu acabei de mencionar para você. Existe uma planta medicinal também, que é usada para o mesmo fim, que foi publicado esse trabalho em 1966, falando da ligação entre a serralha e o vitíligo. Essa planta é a mamacadela. Muitas pessoas conhecem como mamica de cadela. Acontece muito essa vegetação, esse tipo de planta, aqui em Minas Gerais, e também parece que no estado de São Paulo, muitas pessoas conhecem a mamacadela, a mamica de cadela. Isso para o tratamento do vitíligo. As plantas medicinais, as panques, todos eles podem ser usados com comitante, até mesmo com tratamentos tradicionais, nos tratamentos que eu acabei de mencionar. E não somente nesses tratamentos, mas as plantas medicinais, elas vêm sendo usadas há milhares de anos, com bons efeitos terapêuticos. E nos últimos anos, o pessoal tem investido um pouco mais para provar cientificamente os benefícios de muitas plantas medicinais, e também das panques, que são as plantas alimentares não convencionais. Esses conhecimentos são muito importantes. A partir do momento que você conhece a respeito de uma planta, e o que ela pode fazer pela sua saúde, você acaba se tornando uma pessoa que vai saber muito mais agir em situações em que você teria um desespero total, ou de repente sairia aí atrás de um profissional da saúde tradicional para atender você. E com o caos que a gente está tendo na saúde no Brasil, é muito importante você ter conhecimento sobre plantas medicinais, sobre vitaminas, sobre minerais, sobre plantas alimentares não convencionais, e muitas outras terapias complementares alternativas que podem fazer com que você tenha uma melhor saúde, que você previna doenças e também que você trate doenças usando esses métodos naturais. Esse conhecimento está disponível. A Escola Indústria da Saúde Brasil tem para você o curso de Naturopatia, onde você vai aprender várias disciplinas ligadas às terapias complementares alternativas, que inclusive está dentro do cronograma do SUS, e a Naturopatia é uma profissão que já está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações há muitos anos. O profissional naturopata é aquele que promove a saúde usando métodos naturais. Já pensou nisso? Você se tornar o senhor da sua própria saúde, sabendo administrar na prevenção e também no tratamento de várias doenças? Isso é possível. Esse curso tem uma duração de dois anos, são 24 meses, as aulas são online, você pode acessar através do seu tablet, do seu smartphone, do seu computador, e além das aulas serem online, você vai fazer aí do conforto do celular, as aulas também são ao vivo, ou seja, você vai assistir as aulas aí pelo seu computador ou pelo seu smartphone em tempo real, e vai poder interagir também com os seus colegas de classe virtual e com o seu professor para tirar dúvidas e obter muito mais conhecimento. No final desses dois anos, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode atuar na área da saúde como naturopata. E uma coisa muito importante que você deve prestar atenção, eu vou falar para você, para você não esquecer, não é necessário você ter um curso de graduação para você fazer, para você começar o curso de naturopatia. E também quero deixar bem claro que o curso de naturopatia da Escola Indústria da Saúde Brasil é um curso de extensão acadêmica, ele não é um curso de graduação, mas sim um curso de extensão acadêmica, mas que vai fazer com que você se torne um profissional da área da saúde com experiência e com conhecimento, porque são mais de 1.800 horas aula nesse curso, onde você vai obter conhecimentos incríveis sobre terapias alternativas complementares, como cuidar da sua própria saúde e também da saúde daqueles que estão perto de você e fazer disso também uma profissão. Você pode abrir a sua clínica, você pode ter a sua loja de produtos naturais, você pode atender os seus clientes e pacientes. Uma coisa muito interessante é que você pode atender os seus clientes até mesmo virtualmente, online. Nós estamos passando aí por esses períodos tenebrosos no Brasil e no mundo e muitos profissionais da área da saúde, não somente da área da saúde, estão fazendo os seus atendimentos, atendendo os seus clientes e pacientes online. E isso é muito interessante porque muitas profissões, não estou falando no caso da naturopatia, mas muitas das outras profissões que nós temos aí fora vão se extinguir num futuro muito próximo devido ao poder da internet, ao poder dessa presença virtual, desse estímulo de usar a internet, usar esses recursos para você fazer essas reuniões online e também os atendimentos via internet online em real time. A naturopatia é uma profissão, não se esqueça disso. E não se esqueça também que você não precisa ter nenhum curso de graduação para fazer esse curso que tem a modalidade de extensão acadêmica. Se você ficou interessado em se tornar um profissional da área da saúde, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD o doutor naturopata John Dapper da Escola Indústria da Saúde Brasil e vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia para você se tornar uma pessoa que sabe manejar a sua própria saúde e não depender de terceiros para fazer isso para você.